Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo você vai aprender a criar fotos com fundo musical para postar no status do WhatsApp. Nós vamos fazer isso utilizando um aplicativo chamado InShot. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, toque em inscrever-se e ative o sininho de notificação para continuar recebendo as minhas dicas toda semana. Vamos para os processos. Entre no InShot, toque em vídeo, depois em foto, selecione a foto que deseja usar e toque nesta opção. Agora toque em rapidez, depois nesse lápis, digite 30 segundos, toque em OK e depois confirme. Toque em Música, selecione uma música do aplicativo ou toque em Minha Música para escolher uma do seu smartphone. Agora toque na canção e depois em Usar. Para definir o trecho que será usado com a foto, toque na canção e selecione o local onde ela deve começar a ser reproduzida. Não se preocupe com o tempo porque ela só vai tocar 30 segundos, independente do tamanho da seleção. Após esse processo, marque a opção Aparecer em Gradativo, toque aqui e depois aqui. Para finalizar, toque em Salvar, depois em Salvar novamente, marque a opção 480p ou outra de sua preferência e aguarde a renderização. A foto com a música, que na verdade é um vídeo, ficará presente na galeria. E aí para publicar no status do WhatsApp, é só fazer o processo padrão de postagem. Esse é o resultado final. Para instalar o aplicativo InShot no seu smartphone, é bem fácil. Você vai tocar na imagem que vai aparecer agora na tela, aí você vai ser direcionado para o Google Play para fazer a instalação normalmente. Eu fico por aqui, fique com Deus, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.